Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Cadarelo Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Hoje venho falar sobre mais uma temática. Desta feita é uma temática também extremamente interessante e importante. Vacinação nas aves. Consideram importante vacinar as vossas aves? Que benefícios poderá trazer a vacinação às nossas aves? Que doenças poderão ser evitadas quando administramos a vacinação às nossas aves? Que formas de vacinação existem que poderemos administrar às nossas aves? Não percam este vídeo. É um tema riquíssimo, super importante e super relevante no mundo da ornitologia no geral. As criações já se estão a encaminhar para o fim...